O que está posto para o ICMS? O governo federal quer zerar o ICMS dos estados em relação aos combustíveis e repassar esses valores para os estados. E aí fica o questionamento, qual a lógica de se repassar esse dinheiro para os estados ao invés de reduzir os lucros da Petrobras? O que ele quer repassar para os estados, na verdade, são dividendos que o governo federal recebe da Petrobras. Então, por que não diminuir o lucro da Petrobras ao invés de retirar dinheiro dos estados? E vale lembrar que esse dinheiro dos estados, eles são destinados à educação, à saúde. Por exemplo, 25% tem que ser gasto na educação. Esse dinheiro também que vai para os municípios. Então, é dinheiro que vai ser retirado da educação, da saúde, para ser revertido para acionistas da Petrobras. A verdade é essa. Os acionistas da Petrobras não podem perder seus lucros, seus dividendos. A Petrobras não pode reduzir a margem de lucro, porque assim os acionistas vão deixar de lucrar. A gente vem lucrando anos após anos com essa política de Petrobras. O problema da Petrobras não é o ICMS. O problema da Petrobras é a política de preço. Uai, seu app de vídeos curtos.